Tenta no primeiro lance o Rivaldo, rebote do Lucas, Lucas puxa pé direito, Lucas vem o jute! Gol do São Paulo! Gol do São Paulo, Lucas, número 7, nos últimos segundos do jogo, por todos os ângulos para você curtir, o chute do Lucas, a bola foi viajando com muito carinho, o Wilson chegou a tocar a bola, mas ela entrou, você vê de novo a curva impressionante do chute do Lucas, que saiu para ser abraçado pelos companheiros!